E aí galera, aqui é o Mateus gameplay, mas eu vou jogar Profiting and Bling. Ah, e galera? Galera, no episódio anterior eu me errei no título, sabe o que aconteceu? Eu escrevi episódio 1 em vez de episódio 2, construindo uma casa. Então, ó, não se esquecem, eu vou dizer, ó, eu errei sobre o título, mas é o episódio 2, construindo minha casa, tá bem? Então, estamos aqui, e meu mundo tá carregando. Então, olha, esse outro pra nós com um perfil, é o que é um perfil, então. O Nietzsche Guadigui. Eu acho que eu iria trabalhar na UBA. Mas eu tô contra a loja, alugada, na sua, uma coxaria, é mais barata do mundo. Eu não gosto de dirigir muito, não, não sou muito. Jogar, muito do Mateus gameplay. Mas eu não gosto, sabe assim, você não gosta de fazer? Mas galera, eu já ia precisar de três. Começa a aventura. Vai começar a aventura. Uh, 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 uh. O Adling, ó, tô carregando. Hã? Eita, galera. O Adlingu parou. Ele parou, melhor eu vou tentar de novo. A gente já retorna aqui, tá, galera? Retornamos, galera, vamos lá. Mundo do Mateus gay. Só não vou pausar aqui se vai dar certo, tá, galera? Galera, isso tá dando certo. Eu saí um tiquinho. O Diego está ali, galera. Andando lento. Vou ter que pausar, acho que vai demorar muito. Retira o que eu disse. Eita. Ah, galera, ontem já tá... Peraí, deixa eu fazer aqui a porta de novo. Ah, 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 ah. Onde é que... Ah, 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 ah. Onde é que estou? Ah, ah, ah. Nossa, aquele esqueleto me deu um susto. Cara, você acha que tem que criar uma armadura? Meu pai, tá muito escuro pra eu começar a aventura. Então amanhã eu começo, boto os barracos. A camisa tá muito distante. Dormir. Ah, 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 ah. Ah, lindo dia. Vou pegar uns itens que eu vou precisar. Deixa eu ver. Galera, eu vou pegar só os itens aqui. Retornamos, galera. Olha só que eu construí uma... Uma biblioteca. É verdade, a sacolinha. Galera, estamos aqui na rua. Como é que? O quê? Você vai com a mesa já, Felipe? Tá, então eu só vou pausa. Retornamos, galera. Mas sabe o que eu fiz um erro fatal? Eu sem querer tirei a foto. Não tava na rua, apertei o xizinho aí. Bonito e voadinho. Voltei, hein? Tenho que acordar. Hã? Agulha de vazio? Ah, não. É porque tá volando pra cima. Tá aqui atrás de mim. Bom, tá bem. Vamos lá. Deixa eu ver. Trinta. Trinta. Afiação. Afiação. Aferência, fortuna, uou, agora eu vou botar a armadura, vem galera, eu não vou precisar do peitoral, mas só algumas horas, só vou botar só a armadura aqui, uou, essa coisa é o mais legal que eu já vi em toda minha vida, hum, onde é que eu boto isso, hum, vou precisar de uma pá, de uma pá, de uma besta, de um escudo, de um tolho da eternidade, e galera, retornamos aqui, galera, que retornamos, então galera, vamos começar a aventura? Vamos começar a aventura, vou começar a maçã dourada, vou botar no modo, vou botar no modo sobreviver, opções, peraí, galera, eu vou tendo sempre de dia. Deixa eu ver aqui galera, ué, não aconteceu nada, peraí, eu fiz somente, Galera, então vamos lá, partiu a aventura! Galera, vamos ter que descobrir nossas maravilhosas aventuras por aí, então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então tchau, até a próxima e fui! E eu espero que eu vejo vocês na próxima temporada, tchau!